Oi pessoal, tudo bem? Dia de chuva no sítio, mas fizemos bastante coisa. Gil, mostra ali pra ele. Ali nós vamos ter grama. Então a gente já está preparando a terra pra plantar grama, graças a Deus. A gente fica feliz, porque é com muita dificuldade, é com muito trabalho, muita paixão. E também agradeço muito a Deus pela vida da Gil, que a Gil tem sido assim uma bênção na minha vida. Sempre foi, né? Mas me acompanho em tudo. Vocês viram que eu estou estudando o meu, o dela, que eu troquei a camiseta, mas ela ficava parecendo o tatu. Mas é isso, agora estamos esquentando o almoço aqui. Aqui está o nosso fogãozinho. Aqui está o nosso almoço improvisado. A gente já trouxe pronto. Né, Gil? Bom. Eu estou falando um pouco mais alto, porque eu estou longe. E de repente o celular não pega bem aí a voz. Vocês desculpam se fica baixa a gravação. Mas nós estamos esquentando aqui, ó. É um macarrãozinho. Não sei se tem feijão, acho que não. Tem feijão? Tem. É um macarrão com feijão. Couve. Que a gente gosta bastante. Olha o feijão aparecendo. Eita glória! E aí nós vamos mexendo aqui, né, Gil? Com. E aí a gente vai almoçar e vamos torcer para parar a chuva. A gente tem o seguinte plano. Chegou só um pouquinho, por causa da distância. A gente tem o seguinte plano. De quando chove, a gente trabalha aqui dentro. E quando está sol, a gente trabalha na área externa. Mas, infelizmente, eu não coloquei ainda a porta e a janela. E se eu não colocar a porta e a janela, não é muito confiável a gente deixar cimento, argamassa, revestimento de parede, piso, pia, nada disso. Porque as pessoas, infelizmente, né, já entraram aqui e já subtraíram algumas coisas. Então, estou aí pedindo a Deus que me dê a condição de colocar essa porta, essa janela, essa semana. Ele há de ajudar. E a gente vai dar prosseguimento. Aí sim, choveu, a gente para lá e vem trabalhar aqui, pôr do piso, revestimento. Entendeu? E vai ser muito bom. E tem sido assim, um passo de cada vez. Mas passos firmes, né, passos bem dados, né. E com a ajuda de Deus, muito esforço. Eu e a Dil, muito unidos, né. E os filhos torcendo pela gente, orando pela gente. E você que é inscrito, né, no canal. Mas tem muita gente que assiste e ainda não é inscrito. Eu entendo, a pessoa só deve se inscrever quando ela quiser se inscrever. E ela só vai sentir vontade de se inscrever no canal se ela gostar do conteúdo. Então, eu entendo perfeitamente. Se você quiser continuar assistindo sem se inscrever, não tem problema. Deixa o seu like, compartilha. Mas se você quiser se inscrever, você vai estar ajudando a gente. Mas não só se inscrever, mas também estar acompanhando os nossos vídeos. Nós estamos construindo esse camping sadio aqui em Itanhaém, litoral de São Paulo. E nós estamos já trabalhando um tempo. Não é muito fácil. A gente está pelejando, como dizem os antigos, né. Mas a gente vai conseguir, porque a gente tem fé, a gente tem paixão. Então, se você quiser se inscrever, você se inscreve aí, tá. Torça pela gente. Deixa um comentário. E aí você assista os nossos vídeos anteriores e acompanha aí a construção do camping. E aí, quando inaugurar, você vem passar aqui um final de semana com a gente. Tá bem? Que Deus abençoe você. Te dê uma semana muito feliz, abençoada. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.